Tutu O Tutu não foi não Quem riscou esse aqui foi você Tutu O Tutu saiu de lá e riscou o que? Tutu Não, mentira Tutu Quem riscou esse aqui? Tutu Quem riscou? Quem riscou? Foi o Tutu Tutu Fala foi o Tutu Isso aqui Isso aqui Olha os riscos aqui Olha aqui Olha aqui e olha aqui Você ta vendo Duda? Tutu Foi você Tutu Que Tutu Foi o Tutu filha O Tutu saiu de lá Quem deu o Tutu? Tutu Que riscou? Tutu 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 Não foi você não? Tutu Ah Tutu Vem aqui e riscou aqui Tutu Não pode Não pode Tutu É Não pode É Não pode fazer isso com a parede não Tutu Tutu É Não É Não pode Tutu Tutu Não Hã 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 Foi o Tutu que riscou a parede filha Tutu Tutu Hã Tutu Hã É feio Tutu Tutu Quem riscou aqui Mas eu estou achando que você foi a Duda Hã Hã Você esta limpando né Tutu Vamos conversar com o Tutu Olha o Tutu lá Olha lá Vamos conversar com o Tutu Tutu Não pode Tutu riscar a parede do papai Mamãe Tutu 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 Eu acho que foi a Duda Zane Oi Foi a Duda que riscou a parede Foi você filha Tutu Foi o Tutu que riscou não foi Mamãe acredita Mas aqui Foi eu sei Vamos falar com o Tutu que não pode Hã Hã Ta limpando Não Tô Esticar Esticar E aí